A presidência nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos senhores deputados que subscrevam. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições dessa comissão. A presidência acusa o recebimento da seguinte correspondência. E-mails encaminhados através do fale com as comissões. SIC nº 67646... Olá, bom dia, ao vivo do plenário da Assembleia. Vamos dar agora as notícias do Parlamento Mineiro. Vamos ao vivo agora para o plenário em 4, onde a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária analisa projetos de lei que estão tramitando em primeiro turno. O presidente, o deputado Tiago Ulisses, está à frente dos trabalhos. Vamos acompanhar. ...relativa a qual exercício e qual planejamento e julgamento das contas mais recentes para o enriquecimento do trabalho de conclusão de curso de pós-graduação desenvolvido pelo requerente. Então, a informação se destina exclusivamente a fins acadêmicos em pesquisa em pessoal e a partidária. SIC 68572... ...seu Benedito Santana Filho, de Itajubá, que expõe as dificuldades que as empresas estão enfrentando com o alto valor dos impostos e muitas, fechando as portas, e solicita maior empenho dos governos estadual e federal no sentido de aumentar o parcelamento das dívidas dos impostos e também de prorrogar o prazo de solicitação do referido parcelamento. SIC 171154... ...seu Luiz Carlos, de Pós-Alegre, solicita informações sobre o ajuste CINIEF 20, barra 2016, do CONFAS, que alterou o ajuste CINIEF 08, 2008, que até o momento, o regulamento do ICMS de Minas Gerais não ratificou as alterações do ajuste referido. SIC 71248... ...seu Rodrigo de Patinga, que reclama do alto valor da taxa de licenciamento de veículos e quer saber o que a Assembleia pode fazer no sentido de deduzir ou instiguir o valor da taxa. SIC 71435... ...seu Marcio Almeida, de Contagem, solicita informações sobre a lei que dispõe sobre isenção de IPVA para veículos acima de 30 anos de uso, bem como mudanças na forma de comprovação da idade do veículo para obter o referido benefício. SIC 71528... O Sr. Taylor Carvalho, de Divinópolis, solicita informações sobre a lei que dispõe sobre isenção de IPVA para veículos acima de 10 anos de uso, bem como mudanças na forma de comprovação da idade do veículo para obter o referido benefício. E, por último, SIC 71983... ...do Sr. Zé Olimpio Pereira de Mero, de Posto de Caldas, em que solicita análise da possibilidade de ampliação da lei que isenta de ICMS e IPVA para aquisição de veículos novos. automotores para pessoas com deficiência física e mental. Hoje a lei determina um prazo de três anos para fazer novo pedido de aquisição de compra e limita o valor do bem em R$ 70 mil. Este valor não proporciona a compra de veículos maiores, que atenderia com maior conforto a pessoas com deficiência física. Recebimento de proposições. A presidência acusa o recebimento dos projetos de lei nº 4.276, 4.872 e 4.873, barra 2017 e 4.931, barra 2018, todos tramitando em primeiro turno, para os quais desiguisou como relator o deputado Leicis Gomes. Primeira fase da ordem do dia. A presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votações de pareceres sobre a oposição ao sujeito de apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.388, barra 2015, tramitando em primeiro turno, de autoria do deputado Durval Ângelo, dispõe-se para proteção, auxílio e assistência aos policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários do Estado. Indago ao relator da matéria, deputado Cássio Arce, está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Na palavra o relator. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.388, barra 2015, de autoria do deputado Durval Ângelo, proposição em tela que dispõe sobre a proteção, o auxílio e assistência a policiais, bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários do Estado em situação de risco ou ameaça. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as emendas nº 1 e 2 que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo nº 1, que elaborou. Vem agora a proposição a esta comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 7º do Regimento Interno. A proposição determina ainda a responsabilidade do Estado para apurar as ameaças sofridas por policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários, identificar os autores e adotar as medidas judiciais e administrativas necessárias. Define a prioridade na aquisição de moradia para essas pessoas e, por fim, determina que as despesas decorrentes da execução do programa corram à conta das dotações orçamentárias do órgão a que pertenceram o beneficiado e do programa Lares Gerais. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou legítima iniciativa parlamentar para o tema proposto, mas recordou que a criação e a organização dos órgãos do Poder Executivo e o orçamento público são matérias de iniciativa privativa do governador do Estado. Da mesma forma, a elaboração e a execução de programa do governo integram o rol de competências do Poder Executivo. Assim, a comissão emitiu parecer pela aprovação do projeto com as emendas nº 1 e 2 que apresentou para excluir os dispositivos referentes à criação e estruturação do Conselho Deliberativo, a instituição do programa, a previsão de ajuda financeira aos beneficiários e a previsão de dotação orçamentária. Além disso, as emendas visaram ao aprimoramento da técnica legislativa. A Comissão de Constituição de Segurança Pública, em sua análise de mérito, reconheceu a importância da matéria em razão dos riscos e que os servidores da segurança pública e do sistema prisional e socioeducativo estão submetidos. Infatizou que o trabalho desses servidores pode resultar em confronto com interesses de pessoas e grupos que atuam à margem da lei e que muitas oportunidades utilizam a ameaça a violência como estratégia habitual de conduta, seja para alcançar seus objetivos, seja por vingança. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a essa comissão analisar, verificamos que o projeto de lei original cria despesa para o erário, especialmente ao estabelecer ajuda financeira mensal para o familiar do servidor protegido, quando estiver em possibilidade de desenvolver trabalho regular. De acordo com o artigo 16 da lei nº 101 de 2000, a lei de responsabilidade fiscal, os atos que acarretam o aumento de despesa deverão ser acompanhados de estimativo do impacto orçamentário financeiro para três anos e da declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Entretanto, tais documentos não foram disponibilizados. Há que se mencionar que o projeto de lei com as emendas nº 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça e o substitutivo nº 1 da Comissão de Segurança Pública organizaram as medidas previstas no projeto em análise, mas também geram gastos para os cofres públicos, ao assegurarem segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações, escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins de trabalho ou para prestação de depoimentos. Apoio para o cumprimento das obrigações civis e administrativas que exijam o comparecimento pessoal, entre outros. Para sanar essa questão, apresentamos a emenda nº 3 ao substitutivo nº 1, que mantém tais medidas de proteção como possibilidade de oferta pelo Poder Executivo. Registra-se que algumas das medidas propostas já estão imprevistas no plano plurianual de ação governamental. A exemplo da ação 2071, assistência médica e psicológica da Polícia Militar, que tem por finalidade promover as condições básicas de saúde por meio da assistência médica e psicológica que visem a valorizar o militar e sua família. Há ainda a ação 4.605, manutenção de moradias funcionais para servidores em situação de risco, cujo escopo é a concessão de moradia funcional em caráter emergencial, por tempo determinado, aos servidores da área de segurança pública. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.388, barra 2015, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Segurança Pública, com a emenda nº 3 a seguir redigida. Com a aprovação do substitutivo nº 1, as emendas nº 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça ficam prejudicadas. Emenda nº 3, substitua-se no artigo 2º do substitutivo nº 1 o termo, assegurará pela expressão poderá oferecer. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Nobres colegas. Em discussão, parecer do relator, deputado Cássio Soares. Inserce a discussão em votação, parecer. Senhores deputados, com a própria anunidade, como se encontram? Aprovado. Projeto de lei nº 2.111, barra 2015, tramitando em primeiro turno, de autoria do deputado Elismar Prado, dispõe sobre a concessão de benefício fiscal, com o objetivo de apoiar programas de incentivo ao turismo no Estado e a outras providências. Indago ao relator da matéria, deputado Ivair Nogueira, se está em condições de emitir o seu parecer. Senhor presidente, eu solicito o prazo regimental para emitir o parecer. Está concedido o prazo ao relator. Projeto de lei nº 2.954, barra 2015, tramitando em primeiro turno, de autoria do deputado Léo Portela, dispõe sobre a implantação do programa de assistência especializada em epidermólise bolhosa, na rede pública de saúde e da outras providências. Indago ao relator da matéria, deputado Ivair Nogueira, se está em condições de emitir o seu parecer. Solicito também, senhor presidente. Concedido o prazo regimental ao relator. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições dessa comissão. Indago aos senhores deputados se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presença e os senhores parlamentares. Convoque os deputados, membros da comissão, para a próxima reunião ordinária, determina a laboratória da ATA e encerra os trabalhos.